Já já, eu já faço a apresentação dele aí no canal, que agora já tem cru... Eita, bigode, mas... Foi junto? Foi. Caramba, hein, velho? Porque aí ele mais um abusado lá na porta de casa, eles ficavam atirando onda que me cortaram, mas me cortar é fácil. Aí eu levei ele pra um lugar onde só tinha cruz de campeonato. Bigode, já arrebentou? Aí eu arrebentei, hein? Nem ele sabia... Nem eu sabia o que que eu fiz. Ele não sabia que os caras eram de campeonato... E a minha linha aqui, se você for ver, só a linha de xepa. A linha molhou, a linha molhou ainda, velho. Agora, vamos lá, vamos lá. Por que bigode? Mostra pra rapaziada, fala pra rapaziada. Bigodinho de malandro. Olha lá, não é esses bigode aí que a gente tá vendo? Olha lá, aqui ó. Não é esse bigode aí não. Nem aquele lá não, olha lá. Aquele é bonito, aquele é diferente. Não, o dele é de respeito. De vocês é bigode cansado, rapaz. Quantos anos que tu tá pra ter esse bigode? 21. 21 anos. Quantos anos tu tem? Quê? Quantos anos você tem? Eu? 21. 21. Essa é a diferença, essa é a diferença. Salve, salve, rapaziada. Tranquilidade no bagulho. Parada é a seguinte mais uma vez. Terminal de cargas, pai. Tamo junto. Aqui já virou, já virou o point. Segurança presente. Ah, ó, ó. Olha lá, olha lá. É, parece que tá dormindo, mas ele não tá não, rapaziada. Tá esperto, tá esperto, pô. Então, rapaziada, mais uma vez aí, você que quer chegar aqui no terminal de cargas, já pode vir. Sim, a loja tá aqui. Vamos começar então o vídeo de hoje com ele, sensação do momento. Bigode. Com o bigode. Ops, já tomou um pau, já que... Já tomei um, né, mãe? A primeira já foi. Já foi junto. Bigode. Tem que mostrar pra rapaziada que tu é. Tu é da mesma forma que a gente. Eu e o Charlie Brown, acho que nós estamos competindo. Então, como a gente começa? A gente começa tomando rela. É, eu começo e termino tomando rela. Então, passa nada. Vamos que vamos, rapaziada. Olha o azul aí, bigode. Vai? Baixa aí, arrebenta. Pode? Claro que pode. Arrebenta, não sei. Ó, tem uma vermelha isolada lá aí, bigode. Ó, vai te passar aí, ó. Acho que eu tô na ratatouille. Mas qual que é o de mil na rada? Nem cem de três mil. Você tá com a rabelha embolada, isso é um perigo, hein? Já, já, eu vou iniciar a minha esvergonha aí, bigode. Tô vendo que o negócio tá ficando bom, hein? Aí, ó. Aí, vem pra baixo. Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Ó, tem uma outra isolada lá, hein, bigode, ó. Vai te passar lá, ó. A vermelhinha lá, ó. Aí, vai te... Uma já foi. Ih, tu cortou duas. Tu cortou duas ao mesmo tempo, bigode. Que que é isso? O que é isso? rapaz, você nem tinha visto a outra a outra foi de brinde é a força do bigode rapaz a pipa aí, bigode dá pra ver pelo de bique pode ficar aqui, filhão pode sentar aí, fica à vontade dá pra ver pelo de bique que o cara é profissional olha a bigode é bode cego igual a eu incrível olha pra cima aí, velho ai você me cortou do lado essa aí ali até enroscou na carretilha cortou duas ao mesmo tempo, bigode, que que é isso vencemos na vida rapaz rapaz, ele não tinha nem visto que tinha uma isolada lá ele não tinha nem visto, é meu irmão, como é que tá? bem, tranquilo, graças a Deus bom de lateral aí cuidado com as isoladas, bigode jogou você, Ed, você tá aí? é, eu tô vendo Ed, marcha aí, ó estamos aqui embaixo eita, velho a rosa aí, a rosa aí a tua cabeça, boa olha essa rosa aqui tem mais duas, isso, joga pra essa lateral aí que não tem isolada ih, rapaz tem cruzo já, hein ih, rapaz vai parar a outra, a outra, a outra vai te passar ih, rapaz oh, essa boa, bigode, que que é isso? a outra, a outra vai te passar rapaz que cagada de novo ele não viu ele não viu de novo até de sacanagem rapaz, ainda não dá pra perceber aqui na gravação mas ele é muito bode cego ele tá olhando pra um lado e não viu a raia entrar de novo falou, meu amigo? oi ih, vou botar no alto daqui a pouco, então aí, rapaz ganhando o menor de presente aí aí, tá as maninhas, hein ó, veloz, tem a zona cabeça de três aí é uma diferenciada, hein vou botar, vou botar já deixei aqui, ó bigode ih, rapaz vai te passar vai te passar aí, velho tá na linha, tá na linha deixa trabalhar, deixa trabalhar ih, ué o que que aconteceu? tomou relo não, tomou no relo não tá na linha, tá na linha vai te passar ei o cara aqui, né afroux sabe o que acontece? afrouxou, ele esperou certinho na hora de puxar valeu, pai, valeu tamo junto, pô tamo junto os cara vai mirar nós os cara vai mirar nós mas sabe o que que acontece? isso acontece, bigode os cara vão mirar porque sabe que nós somos ruins e sabe o que que acontece? pior ainda pior ainda é que a gente fica rindo da nossa vergonha separei essas três aí, então pra eu tentar fazer aquela vergonha de sempre, ok? três peão-raia murcha, treme-treme pode acreditar meu amigo WN, rapaziada vou deixar aí já tá aí já ó tá aí o cara acertou o molde diferenciado vou botar no alto e vamos ver o que que vai acontecer, ok? tá aí tá tão leve tá muito leve, ó pega o bigão dá uma olhadinha vai, vai vai, vai agora a gente tem que ver de isolada onde que tem uma, onde que tem outra aqui só nós já tem bicho tô chato opa eee, lasqueira eee, que isso, bigode eee, apa, azul, azul, azul azul, azulzinho, hein você tá mentindo, velho apa, estrela, estrela virou de novo puta, lasqueira se abandonei se abandonei, bigode apa, tá maluco esse azul também não vem vai iiii, cruzace de campeonato iiii, rapaz iii, já foi, já foi iiii, lasqueira iii, cruzace, eu gosto de cruzacinho, bigode negócio muito estudado, não cruzão, cruzão foi bom, foi bom, foi bom rapaz, gostei não, esse daí esse aí é pendura, dá aquela aquele cruz de campeonato iiii, quer o rei iiii, quer o rei bora então, hein, Bruninho vamos lá para pra rapaziada que eu te falei ontem que dá certo ai, gente o Bruninho me deu uma dica ai que se você pegar uma vela um terço de noite no dia seguinte no dia seguinte você foi a Pinapipa dá uma sorte tem que rezar tem que rezar, hein olha aí cruzão 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 de campeonato cruzão de campeonato fala aí, velho daquele jeito, hein ai, tu tá brincando, velho não é possível bode e segue isso bode e segue é o terço e a vela, meu irmão é o terço e a vela de noite não é, funciona vai daí o que que é isso? olha ai, tu me é chocando tu me é chocando tu me é chocando tu me é chocando ahhhh hhhhh ahhh ah não rhymes nossa maluco do céu tá maluco nossa hoje Hoje o jogo virou, hein? Hoje eu não dei um mini-bite. Vamos fazer um kamikaze aqui? Quer fazer um kamikaze? Vai, vai, vamos, vamos. Só joga no pagode ali. Corre! Cabrestado, hein? Deu aula, deu aula, deu aula. Valeu, pai, valeu, 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 cruzão, cruzão. Rapaziada, o negócio é o seguinte. O bigode falou comigo aqui que ele nunca soltou um pião raia desse. Eu também não, que é novidade. Isso aí eu vou te falar, ninguém tem. Pião raia treme, treme e murcha. Bigode, seja o que a vela e o que o terço, não, o que o terço fez. Olha pro alto aí, mas... Ih, bigode, vai bater na linha do outro lá, ó. Vou não. Ih, rapaz. Vai bater, meu bigode. Olha, olha, mas já tá na linha. Sei não. Tá na linha, não sei se tá, ué. Agora, putz, putz, tá de sacanagem. Ai, tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, tem um putz. O bigode não sabia que tava ali. Ela tá com a emboladeira ali, velho. Tá mentindo. Tá andando de lado, hein? Tu tá de sacanagem, velho. Tu arrebentou já. Sem ver. Tá podendo pro chão, rapaziada. Tá mentindo. Nova revelação aqui agora do canal. Bigode, mostra o bigode pra rapaziada. Sai do bigode. Nossa, você tem meu respeito, bigode. Pra uma pessoa que trabalha com a sorte, não tem jeito, velho. Olha a emboladeira que tá aqui, ó. Ih, rapaz. Olha o peão aqui, olha o peão aqui. Tá vendo aqui, ó? Ele não tá vendo. Vai te passar, bigode. Azul. Ih, ai. Olha o charuto. Vai pegar na linha dele. Olha. Ah, bigode. Isso, velho. Ô, bigode. O cara te arrebentou, hein? O cara te arrebentou, velho. Levamos uma na vida, né? Pelo menos foi uma. Bigode, bigode. Qual foi a experiência de hoje? Você gostou? Gostei, mano. Você gostou? Hoje foi sensacional. Você tem o meu respeito, pai. Foi dois pra você, mas o parceiro foi. O parceiro foi. Você acredita, pai? Tô gravando aqui, você autoriza a imagem? Demontou o relógio, rapaziada. Você acredita que foi tudo numa sorte do cacete que a gente conseguiu? Eu tô discutindo. Rapaziada, por incrível que pareça, tá aí ele discutindo ali. A linha já marrou no pé. Eu te cortei. Você cortou duas. Então, pai, mas olha só. Na hora que você entrou, na hora que você entrou na linha, prendeu no meu dedo a linha. Senão eu ia ter cortado. Sem querer. Então foi sorte que você deu a parada de mão. Nós trabalha na cagada. Vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Fica com Deus. Muito obrigado aí por essa resenha. Valeu, rapaziada. Por essa brincadeira, mano. Valeu, fé. Vai. É nóis. Vamos que vamos. Escaras são bomba, cacete. Não sei o que acontece? Só pra lembrar. É que nós temos sorte, tá ligado? Nós trabalha na cagada, velho. Cadê, cadê? Vamos conversar com ele aqui. Ih, rapaz. Pô, não tinha te visto, pô. Não tinha te visto. Rapaziada, eu sempre falo aqui no canal que o meu sonho no dia que nós vencer na vida é colocar um dente de ouro. Dá um sorriso, pai. Caraca! Vamos conversar sobre isso. Desculpa, mano. Tem que passar o contato lá. Vamos conversar. Já tô com o contato dele. Nós vamos conversar. Tem que botar isso pra rolo. Mais uma vez, a vela e o terço deu certo, hein, pai? Ô, valeu, valeu. Não me salve, rapaziada. Tranquilidade no bagulho. Tchau, 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 tchau Tchau.